Como é que é? Gostou? Tá de arrebentar, não tá? Tem tanta coisa bonita, gente, cada preço. Então, olha, vem fazer uma visitinha. Pega a família toda, os amigos, vem passear, porque nesse domingo eles vão abrir das 11h às 18h, especialmente para receber vocês. Avenida Interlagos, 2255, aqui em Interlagos, Shopping Interlar. Um mundo de decoração tá aqui, só esperando vocês, você não vai perder, vai?